A Nova Crede está há 7 anos atendendo em Leme e isso significa credibilidade, inclusive agilidade. Dona Jett, o que a senhora tem de financiamento aqui? A Nova Crede hoje ela está no mercado há 7 anos e ela faz empréstimo aposentado e pensionista do INSS, com a menor parcela da região. E fica só no aposentado e pensionista ou tem outro tipo de financiamento também? Não, não. A Nova Crede faz também para veículos, financiamento e refinanciamento, para leves e pesados. Carro, moto, caminhão, então tem financiamento e refinanciamento? Isso. Tem alguma novidade para nós, para o pessoal que está em casa vendo o vitrine de negócios? Hoje nós estamos também fazendo com o Banco BM, para financiamento de casa, para reforma, para construção e aí por diante. Então quer dizer que a Nova Crede tem tanto financiamento de carro, moto, caminhão, casa também que é a grande novidade, inclusive o tradicional para aposentados e pensionistas. A Nova Crede fica aqui em Leme, na rua João Pessoa, número 261 e atende pelos telefones 3571-4223 e 3571-6971. Nova Crede, agilidade e credibilidade. A Nova Crede, agilidade e atende pelos telefones 3571-4223 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 e atende pelos telefones 3571-